Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Apenie Ponto Relaxa se apresentando pra mais um Passo a Passo Olá minha turma, vocês querem saber o que vai ser hoje, né? Nem conto pra vocês Ganhei, eu ganhei mais uma calça comprida É a minha vizinha aqui do lado, a dona do papagaio E me deu uma calça angelica, isso Então eu fiz mais uma obra de arte pra mostrar pra você que comprou o meu molde Que você não precisa ficar preso apenas em um modelinho Que você pode variar e pode usar aquela calça diz que você tem em casa Que tá velhinha, que você já engordou igual a mim, tô gordinha e perdi as calças todas Não foi? Por isso que ó, botei tudo pra fazer artesanato Então eu vou mostrar pra vocês como utilizar aquele moldezinho da sandália Tá lembrado? Que a gente colocou no banheiro, fez tapetinhos para o banheiro Então fiz um patchwork com jeans sandália Então você que comprou o meu molde, aproveite mais essa ideia Quer aprender? Então vem Vem turma O que que eu resolvi fazer ó, casa 4 aqui ó, casa 4 não, casa 3 me deu uma calça comprida de jeans Vou mostrar pra vocês que com os moldes que eu faço, você pode fazer várias coisas diferentes Não necessariamente seguir o que eu tô fazendo Vou fazer aqui ó, vou usar o molde da sandália tapete Só que eu vou fazer com jeans usado Isso mesmo Cortei o jeans nesse tamanho aqui ó Que é de... Fiz com o lado de fora Que é de 12 por 12 Tá? Você pode fazer maior se você quiser Pode fazer menor Vai ficar mais bonitinho aí com você 12 por 12 Vou fazer um patchwork aqui Primeiro eu emendo as fileiras Depois eu emendo uma fileira na outra fileira Tá certo? Então vamos fazer isso Gente, eu não corto tudo de uma vez Porque eu não sei quantos eu vou usar Porque eu tô afim de fazer conta Tá bom? Se eu fizesse a conta Eu saberia quantos eu teria que cortar Como eu não sei Pra não cortar a mais Então é preferível cortar a menos Depois que eu emendar isso aqui Eu vejo quanto sobrou E vou ampliando de acordo com o tamanho da minha sandália Bem, turma A sandália é essa aqui ó Essa sandália ela tem ó 29,5 por 58,5 Tá? Quem já tem minha sandália pode fazer esse tapete Sem problema nenhum Tá? Quem não tem Quer adquirir Dá uma olhadinha aqui embaixo Tem meu zap WhatsApp Já é certo pra gente não falar zap Gente Mas eu falo É zap Entendeu? Então tá bom Pra adquirir o molde Tá bom? Aqui vem a tira Da sandália Que eu ainda não sei qual cor que eu vou fazer Mas vou fazer Então o que que eu fiz gente? Aqui ó Conforme eu falei ó Fui emendando as fileiras Agora eu vou emendar a coluna Aqui ó Essa com essa ó Direito com direito Vou vir aqui ó Marcar aqui ó A entrada aqui no meio da costura Com a saída Aqui Nossa Que cagada hein Você é de primeira ó Tá vendo? Então vou marcar Todos eles aqui Ó Viu? Saiu errado Então você tem que colocar Certinho Pra uma costura ficar junto com a outra Vou então juntar Toda essa fileira aqui E assim eu vou engatando Uma na outra Tá? Ó Não saiu Procura O meio da costura Ó E assim você vai fazendo Gente ó Quando abrir Vai ficar certinho Uma costura com a outra Costura Fez essa Vem com essa aqui ó Direito com direito E faz a mesma coisa Vem com essa ó Direito com direito E faz a mesma coisa Aí nós vamos ter noção De quantos quadrados Vão voltar Pra gente completar Essa toalha Essa toalha não gente Esse pé Tapete Tá bom? Então vou juntar aqui E já volto Pra mostrar Vem turma ó Emendei tudo direitinho Tá vendo? Ó As costuras abertas Depois eu vou bater o ferro Aqui pra abrir mais Essas costuras Tá bom? Então o que aconteceu? Ó Peguei a sandália E coloquei aqui ó Ó Não deu Tá faltando Um pedaço Pra cima Tá? Então o que eu fiz? Mais duas Colunas ó Que eu vou fazer a mesma coisa Emendar uma na outra E depois colocar aqui de novo Pra conseguir chegar a esse tamanho Tá certo? Então ó Já cortei mais oito quadrados Pra fazer duas Duas linhas Tá? Então vou fazer isso aqui E já mostro pra vocês Como é que ficou Todo ele aqui ó No tamanho certinho da sandália Aí turma ó Gente Essa cor mais clara aqui É porque eu botei o jeans No avesso Tá? Porque eu não tinha várias calças Eu tinha uma calça só Então pra não Vou cortar uma calça Pra emendar a mesma cor Não dá né? Então as partes Que eram um pouco mais claras Eu coloquei As escuras E pra não Ficar Uma escura junto com a outra escura Eu inverti o jeans Tá? Aí eu pude fazer Com uma calça só Ó Já emendei Abri as costuras Tem que abrir agora Essas duas últimas Que eu fiz Essas duas últimas carreiras Ó Coloquei o molde Tá perfeito Ó Tá vendo? Tamanho certinho Bem turma Coloquei a sandália em cima Né? O molde Marquei Tá? Ó Marquei Depois que eu marquei Eu deixei mais ou menos Um dedo de largura E recortei Porque eu não preciso trabalhar Com aquele tamanho todo Tá? A manta Gente olha só Fiz uma emenda da manta Pra caber Nada de desperdício Gente Um pontinho de zigue-zague E você junta a manta Ó Tá vendo? Juntei Porque não vai aparecer Tá? E não influencia em nada No trabalho Peguei o ferro Gente Você não tem que passar a manta Não Lá, 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 lá Não É deixar o ferro Até você sentir Ó Que não cai Ó Tá vendo? Tá preso Ó Tá? Porque se você simplesmente passar Não vai aderir Tá bom? Cortei duas fitinhas De acordo com o molde Ó Meu molde já tá surrado, né gente? Também faço tanta cópia disso pra vocês Que já tá tadinho Arrebentado já Então Fiz duas tiras Não fiz de jeans Porque não iria aparecer Né? Então peguei com um fundo azul Floral Ó Bem praiana Minha sandália Tá? Já tá cortada A última coisa que eu vou colocar Se vocês quiserem Quiltar Gente Podem Quiltar Quem não quiser Quiltar Passa um ponto reto Ó Simplesmente Aqui ó Na junção Dos tecidos Tá? Pra quê? Pra que a manta Fique presa No tecido Tá bom? Eu vou fazer Eu vou fazer Não sei o que Aqui ainda Vou pensar Se vou fazer Um quilte Ou se vou fazer Um reto Tá? Então vou fazer Isso E depois Que eu vou Colocar Essa peça aqui Bem bom? Olha só Fiz o quilte Tá? Fiz o caminho de bêbado Meio bêbado mesmo Ó Tá? Já cortei aqui Um forro É tipo um brin Que eu tenho Aqui em casa Velho Então vou colocar Ó Como a manta É a R1 Não tem cola Desse lado aqui Se fosse R2 Teria Então era só Passar o ferro Então eu vou usar Ó A cola temporária Tá? Você pode passar Ou na manta Ou no tecido Tá? Aí fica por sua conta Ó Você colocou Vira Você vai fazer Ó Do meio Para as pontas Para esticar Tá? Ó Isso aqui é só Para ajudar A gente A segurar O tecido Aqui Ó É só eu falar Que lourinho Começa a abrir a boca Olha lá Safado, né? Tem jeito Esse papagaio não Ó Fiz isso O que eu vou fazer Aqui agora? Gente Para ficar melhor Passa uma costura Aqui em cima Tá? Vou passar uma costura Aqui em cima da linha Para fixar bem Isso aqui Tá bom? Porque depois Nós vamos cortar Aqui rente Ao tecido Passei Ó Passei o ponto Agora o que eu estou fazendo Ó Bem rente A linha Tá? Eu estou cortando Esse excesso De manta Tecido Jeans Turma, olha só Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tá? Tocar o sininho Para ativar As notificações Me seguir no Instagram Arroba Ateliê Cláudia Velasco Tá bom? Lá vocês vão ficar sabendo Tudo sobre mim Tudo que eu estou fazendo Primeiro que aqui Tá bom? Ó Minha calculadora já está Nas plataformas digitais Vou deixar o link aí embaixo Para vocês verem Tá bom? Só acessar Para vocês verem O passo a passo Como é que é A calculadora Fácil de artesanato Do Ateliê Cláudio Velasco Ó Terminando Gente Acabou isso aqui Você vai fazer o que? Passar um viés Não tem bicho De sete cabeças Nenhum Ó Ih, gente Que errado Esqueci, ó Ai, gente Esqueci, ó Vem Esqueci de colocar a tira Ah Complicado, né? Ah, fazer o que? Vamos improvisar Vamos lá Esqueci, tá esquecido Não adianta ficar chorando Pelo leite derramado Vai ficar aparecendo O pontinho do lado de cá Mas Não tem jeito Vai ter que ser Ó Já cortei Então vamos colocar aqui, ó De preferência, gente Coloque isso Antes de colocar o fogo Tá bom? Ó Como é que eu vou colar isso aqui, gente? Eu vou colocar com cola pano Teve uma Seguidora aí Que falou Pra eu experimentar A cola Em bastão Eu não gosto muito da cola bastão, não Porque eu acho ela muito rançosa Mas quem quiser usar a cola bastão Pode usar, tá, gente? Quem souber utilizar direitinho Essa cola bastão Pode usar Tá bom? Ó Vamos abrir bem Aqui Ó E abrir bem aqui Isso Assim Depois que você colocar aqui certinho, gente É só vocês Colocarem a cola Tá? Aqui na hora de terminar Vocês coloquem um lado Certinho com o outro Porque a gente vai botar um frufru aqui E um frufru aqui Dá uma olhadinha na sua sandália de dedo aí Olhou pro pé? Viu a sandália de dedo? Então É assim Aí, ó Tá? Aí você vem aqui Passa no tecido Depois que você fixar Fica mais fácil Quem quiser pode fazer isso aqui também Com papel termocolante, tá, gente? Papelzinho termocolante Colocou esse Coloca esse aqui Se ficar muito comprido Corta um pedacinho Aí Ó Tá? Agora eu vou colocar um frufru Gente Viéis O negócio é o seguinte Como é que eu coloco o viés aqui, gente? Olha só Primeiro eu dobro o viés no meio Ó Só vou dar uma explicação aqui Depois eu vou fazer tudo De uma vez só, tá? Vou prender isso aqui Vou fazer isso aqui E já mostro pra vocês pronto Ó Quem não tiver esses ganchinhos, gente Esses pregadores aqui Faz com um alfinete Tá vendo por que que eu já deixo tudo dobradinho? Pra quando chegar aqui é só encaixar, ó Depois que eu coloco esse viés aqui E volto assim Eu passo ele antes de começar a pregar Pra que a parte de baixo Não fique fora do viés Aí fica tudo certinho Tô colocando esse viés preto Você pode colocar azul Pode até colocar um rosa aqui Tá bom? Eu tô fazendo isso aqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz a emenda lá no final Quem não souber fazer viés Não quiser colocar desse jeito Dá uma olhadinha no meu card Ou tá aqui em cima Ou tá na tela final De como passar viés Tem outras formas de você passar esse viés Tá bom? Tem já um vídeo gravado com isso Pra gente não perder muito tempo aqui, ó Quem quiser meus moldes, gente Acesse aí embaixo meu telefone Passa um zap pra mim Que eu mando Tá? Ó, aqui Chegamos aqui, não chegamos? Então, ó Você vai cortar um pouquinho maior Vai vir aqui, ó Vai virar pra dentro Aqui E aqui também, ó Direito com direito Vou fazer assim, ó Direito com direito Você vai pegar e emparelhar eles assim, ó Ó Retinho E aqui Você vai colocar um alfinete Gente, tô fazendo com a mão esquerda, hein Sou canhota não Ó Ih, mas não é que deu certo Aqui Tá? Ó Então você vai passar uma costura aqui, ó Aqui Segura aí Pronto, gente Passei a costura, ó Vou cortar o excesso Cortar esses bicos aqui, ó Em diagonal E agora Eu vou abrir Ó E finalizar aqui meu acabamento Ó Como é que meu acabamento ficou Muito lindo Ó Aqui, ó Ó Como é que ficou meu acabamento Espetáculo, né? Então é isso aí Vou terminar tudo isso aqui Já mostro pra vocês Finalizado a peça Tá bom? Vinei Acabei Mais um passo a passo Pra você Isso mesmo, Dilma Terminei esse passo a passo Da Santana Que vocês vieram acompanhando até aqui Não foi? Então Fiz uma exame É Essa semana não ando muito bem não Pra você ver Nem todo dia é dia de milagre não, gente De vez em quando, ó Nós estamos um pouquinho pra baixo Mas, ó Sacode a poeira e dá volta por cima Já estou Belezinha Tive dois erros No vídeo anterior e nesse É Mas fazer o que, né? Errar é humana Infelizmente eu sou humana Como você aí do outro lado Então eu vou Passar uma borracha por cima E continua Não para não e nem desista Porque nós estamos aqui pra seguir em frente Vou mostrar pra vocês A sandália Mas daqui a pouco Tem um beijinho pra mandar É isso mesmo Um beijinho bem gostoso pra mandar pra vocês Ó Olha só que coincidência Dessa semana tive duas Teresinhas Isso Uma Teresinha de Goiás E uma de Minas Só não botaram a cidade Né, Teresinha? Ah Assim eu fico de mal com você Bota a cidade da próxima vez Temos também a Maria da Graça De Portugal Olha que lindo Temos a Outra Maria da Graça Duas Maria da Graça Duas Teresinhas Uma de Portugal Outra de Minas Gerais Que lindo, né? Tá tudo publicando Lolita Lolita Beijo aí da Venezuela Tá bom? Beijo lindo pra vocês Ó Eli Salseiro Gente, Eli Você me acompanha muito Tô vendo sempre você colocar lá Ah Alguma coisa falando pra mim Gente, obrigada A Eli Ela é de Buenos Aires Da Argentina Mas ó Seu indoracido a Eli Tá bom? E a Ademir A Ademir Estou aqui Terá juntinha contigo Não esquece de vir aqui Na minha lojinha Tá bom? Então Beijinhos para todas Que eu falei agora Tá bom? Mas não deixe de Falar da cidade E do estado Que vocês estão falando Ou da cidade E do país Que vocês estão falando Pra eu mandar Muitos beijinhos pra vocês Continuem compartilhando Se inscrevendo Dando like E pedindo Cláudia Manda um beijo pra mim Eu mando Além de eu mandar lá No Youtube Eu mando aqui também Tá bom? Outra coisa Gente A minha tabela De precificação Já está online Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês acessarem E verem primeiro Como é Tá bom? Aí vocês vão poder Decidir Se querem ou se não querem Tá bom? Tudo que eu falo ali Explico direitinho Como é que é Então já sabe Quer saber Quanto custou Todo o artesanato Que você está confeccionando Não sabe dar preço Então Essa tabela É pra você Adquira a tabela É apenas R$19,90 Preço de lançamento Preço de promoção Aproveite E o meu caderno de molde Falar Tenho certeza Disso Não é? Quem é do dia Já está cansado De me ouvir Porque já acordou cedo Ah meu Deus Essa mulher falando mais Quem é da tarde Sandalho Gostou? É? Pois é gente Aquele erro que eu fiz Que eu mostrei Aí Olha só como ficou Eu ainda tive outro erro Olha Eu esqueci de colocar A linha Certa Embaixo Tá vendo? Como é que nós erramos Nós fazemos coisas E depois Ó Às vezes não tem como voltar atrás Aqui não deu como voltar atrás Porque eu só percebi Quando eu já havia terminado Então ó Se eu não tivesse terminado Né? Eu poderia desmanchar E trocar Mas se eu fosse desmanchar Isso aqui Ia ficar marcado Então tem coisas Que não compensam E apesar de que Essa parte aqui também Ela vai no chão Né gente? Ninguém vai ficar olhando Tem que olhar essa aqui Tá bom? Teve uma seguidora Que mandou mostrar o verso Ó Infelizmente esse verso Não ficou muito bom Minha linda Mas estou mostrando o verso Para você Ok? Aí ó Mas ficou Um mínimo Não ficou? Então Aproveite o seu disco E aproveite Os meus trabalhos Que você adquiriu Quer adquirir? Acesse aqui embaixo Passa um zap Para mim Que eu mando a relação Dos moldes Para você Tá bom? Vou ficando por aqui Um bem-vindo Do coração Ó De todos vocês Eu fui com o meu tapete Mas eu volto Tchau 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 Tchau